Todo mundo sabe que no momento atual ainda está faltando carro no mercado. Só que aqui no R1 da Caoa, esse não é o problema, né Fabi? Exatamente. Além de ter o carro de pronta entrega, nós temos uma condição maravilhosa para você adquirir um dos nossos SUVs. Vamos começar pelo New Tucson, gente? Eu sou apaixonada por esse carro. Claro, esse carro maravilhoso. Ele é um 1.6 turbo, 177 cavalos de potência, câmbio automático com 7 velocidades, banco de couro, 8 airbags, enfim. Enfim, ele é muito completo, é um carro que tem um porta-malas enorme, Raquel. E eu convido você a vir fazer um teste de drive, que você vai sair daqui de carro zero. Gente, puro luxo e ainda tem condições especiais. Pais são, Fabi? Olha só, pessoal, essa semana você leva a New Tucson com 10 mil reais de desconto. É inacreditável, mas é verdade. Pode vir aqui que você vai sair de carro zero. A gente está falando do carro de 201, 990, você vai levar ele por 189, 990. É muito desconto, Raquel. Vamos aplaudir, mas não para por aí não, porque tem também a X35. O SUV mais vendido do Brasil, esse carro também é um carro maravilhoso, com excelente custo-benefício, Raquel. E pra essa unidade, o último carro, nós temos uma condição maravilhosa. Você vai levar o carro também com 10 mil reais de desconto. De 155, você vai levar ele por 145. Então são oportunidades realmente, assim, imperdíveis. Imperdível mesmo. Só podia ser da Hyundai. Caô pra você. Tá esperando o quê? Aqui você sai de carro zero. Vem pra cá!